Aleluia! Pai dos seus irmãos, rapaz! A luta hoje foi grande, irmão. Hoje é a primeira live. Hoje é a primeira live do ano. E grande foi a luta. Mas chegamos pra glória de Deus. Estamos aqui pra honra e glória de Deus. A gente teve que vir fazer aqui uma mudança aqui. Entramos aqui. E glória a Deus por isso, porque... Chegamos! E quando chegou lá, deu tudo errado. Tava sem luz, sem nada. Mas hoje, o diabo perdeu mais uma vez. Porque, aleluia! Quando Deus tá no controle, dá tudo certo. Irmão, vi aqui uma... Foi muito rápido. E se você puder um feedback aí, se o alto tá bom. A luta foi grande, mas chegamos. Deus abençoe a todos os irmãos que estão entrando aí. É a primeira live do ano. Eu queria atrapalhar. E a energia em todas as casas. Só não tinha na minha. O negócio foi forte. Vai ser o Lucas Tamires. Batalha travada é nessa terra. Batalha travada é nessa terra. Batalha travada é nessa terra. Olha a batalha travada é nessa terra. Eu cheguei nessa terra para guerrear. Eu cheguei nessa terra para desmanchar. Eu cheguei nessa terra para quebrar o ovo. E a baracé, a armadilha dentro do teu lar. Eu cheguei nessa terra para desmanchar. Eu cheguei nessa terra. Olha ele entrando. Eu quero te dizer, Oxi, é madrugada de guerra. Oh, aleluia! Batalha travada é nessa terra. Batalha travada é nessa terra. Batalha travada. A armadilha eu vou desmanchar A puma gira eu vou expulsar Toda macumba hoje eu vou quebrar Toda tristeza hoje vou tirar Se tu crê hoje comece a adorar Essa presença entra no teu lar Essa guerra travada está Mas abre tua boca e começa a adorar Batalha travada é Eita Jesus Emara, seme, seme, ei Nessa terra Batalha travada é Nessa terra Eita Se prepare Essa guerra é grande Mas meu Deus vai belejar Ele entrou hoje pra desmanchar Ele entra pra quebrar o aço É maia-sé Ibaia-sé E o teu nome ele vai levantar Essa fraqueza hoje ele vai tirar Vai dando glória que ele entra no teu lar É nesse glória que o anjo vai quebrar Toda armadilha agora já E quebra tudo E quebra tudo, e quebra tudo Em nome de Jesus Toda armadilha Toda opressão agora Sai desse lar Sai, é paraço Eita, eu vou entregar aqui Tu tava com medo Tu tava com dúvida Dentro do teu coração Mas o meu Deus tá arrancando Todo laço do diabo Hoje toda opressão Vai ter que sair nessa terra Porque o general Desce em teu lar Vai dando glória Que ele entra renovando Hoje desmanchando Macumba no teu lar Ei Porque macumba não mata crente Tu crê? Macumba não mata crente Pode fazer Pode armar Ei Mas contra ti não vai pegar Macumba não mata Não mata Não mata Eita Enquanto que tão fazendo Tá perdendo tempo Embaraço É essa é só porquê A armadilha que jogaram Pra você A maldição Que jogaram No teu lar Não vai prosperar Deus manda te dizer Enquanto que alguém Tá jogando maldição Tô transformando em bênção Enquanto que alguém Tá querendo ver tua queda Eu tô te levantando Embaraço É porque olha Praço Que é essa Fica só Te observando Esperando a tua queda Mas tem uma mão de Deus Que te sustenta Nessa terra de Lodemar Eu peito Eita Jesus Tá descendo o comando Embaraço É cai Eu vou te honrar Eu vou te honrar É nessa terra De Lodemar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Ei E eu quero te dizer O fofoqueiro vai ter que aceitar Eu vou te honrar A invejosa vai ter que olhar Meu Deus te exaltando Neste acabaraço E te honrando Rebancando Esse amém Vai ser mistério aí neste lugar E quem não te honrar E quem não viu vai ter que aceitar Quem divulgou tua queda Quem divulgou tua morte Vai ver Vai ver Essa roda Eita Eu vou te honrar É nessa terra De Lodemar Olha aqui Eu vou te honrar Tem uma mão de Deus Segurando o crente aqui Remaraça 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 Eu vou te honrar Deixa eu vender Deixa eu falar de ti Coloca na mão de Deus Porque Deus tá cuidando de você Remaraça 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 É só por quê O fato de tu tá em pé É a mão de Deus que estará te sustentar Se fosse depender de alguém Já morto tu está É passura Mas meu Deus é quem fui dar de ti E hoje, hoje manda te falar Eu tô quebrando toda a armadilha Tô desfazendo dentro do teu lado Não vai ter morte, não vai ter sepultamento Não vai ter morte, não vai ter separação Porque meu Deus tá te dando o livramento E tá quebrando hoje, tu crê Não vai ter morte, não vai ter sepultamento Não vai ter morte, não vai ter separação Cébre, arraia, séria Remando, é se arraia, séria Remando, é se arraia Olha espada cortando, é passo Tu crê que hoje Deus quebra o laço Tu crê que Deus quebra o laço hoje Embaraça, né é se arraia Enquanto que tão tramando Tu embaraça, né é se arraia Tu diz que não ia sair mais Não ia fazer nada mais Embaraça, né é mais Deus ou vou mandar Deus hoje manda te dizer Sai da caverna porque eu vou te usar A armadilha eu tô desarmando E o diabo vai ter que contemplar Eu te usando naquele lugar Ei, é tu cantando e arraia E repassa E mandou comandar a séria Eita, eu vou entregar aqui, irmão Ei, o diabo quer te calar A investida é tão pesada Que tudo é pra surda, é assim Tava sendo atraída Mas a barraca, a armadilha do diabo Tá sendo desmontada hoje Dentro da tua caça A opressão maligna De mandou comandar a séria Se prepare Goiás sobre Porque hoje Vai ter revolício Acontecer É pra ser neste lugar Ei Meu Deus, tá te exaltando Hoje nessa terra Vai te levantar Emácia E quem não viu Vai ter que ver Vai ter que ver Que o Jesus é mecai A sua é, mano Diga eu feio Diga eu tomo posse Ei O espírito de morte O diabo é o teu lar Tu não tava entendendo O vazio aí neste lugar Mas meu Deus Hoje tá revelando O dia que manda te dizer Recebe hoje o meu comando Entra na marcha e começa a desacer Receba poder Receba poder Poder pra desacer Vai quebrando esse laço Vai dizendo cai por terra agora Embaraça Começa a desacer Começa a desacer Começa a desacer Essa barumba que fizeram tu crer Tudo isso Toda essa luta Essa opressão meu Deus estará revelar Enquanto tão armando Eu sou Deus que tô descendo E começa a desmanchar É nessa marcha que eu quebro Eu te espancho Laço agora E hoje eu vou te usar Ei É dentro da tua casa Nessa marcha eu quebro Começa a guerrear Começa a guerrear Começa a guerrear Vai dando glória que Deus te enche Vai dando glória que Deus te enche Vai dando glória É plastir É pra séria Que eu vou te usar E basta animar Olha a glória de Deus Tá entrando dentro da casa É plastir Olha o anjo descendo com a espada E pra séria Amando réstia Ei A armadilha hoje eu vou desmanchar Teu cativeiro hoje eu vou virar Essa armadilha Deus manda te falar Ei Eu tô quebrando já Eu tô entrando Eu tô entrando É plastir É pra Vítio É séria Raia O manto é Deus te trouxe aqui nessa live Deus te trouxe aqui nessa live pra te dizer Remasto e remasto Ei Eu não te deixo Eu não te largo Eu vejo a sepultura E também corto esse laço Eu não te deixo Eu não te largo Eu vejo a sepultura E também corto esse laço Eu não te... Eita Eu não te largo Eu vejo a sepultura E também corto esse laço Eu entro hoje para desacer Tô na armadilha que fizeram pra você Eu entro hoje para desmanchar Essa macumba que fizeram pra matar Essa macumba que fizeram pra matar Eu não te largo 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 Eu quero te dizer Aquele que não mata Fortalece E Deus tá te levantando hoje E alguém não vai entender A tua É plastúria É séria Raia E manda A tua insistência Mas eu quero te dizer uma coisa Nessa insistência Através de ti Eu quem vai ver É Tua O Deus que tu serve Tu não tem nada Mas eu quero te dizer Materialmente tu não tem nada Mas tu tem uma presença E eu quero te dizer Eu devo arrancar de você Mas Deus tá entrando dentro da tua casa E hoje manda te dizer Ei Eu não te deixo Eu não te largo Eu fecho a sepultura E também é hoje Eu quebro o laço Desmancho o laço Eu quebro o laço Desmancho o dedo o resto Ei Eu não te deixo Eu não te largo Eu fecho a sepultura E também corto esse laço Eu não te deixo Eu não te deixo Eu não te largo Tu crê nesse negócio Tu crê Remarcia Remarca Remarca É fácil É fácil Falar Eu sei disso É fácil falar Remarcia Mas eu quero te dizer Deus tá contemplando a tua estrutura Remarca Remarca Eu vejo a sede muito grande Tu sabe disso A sede é que o diabo te... É pra séria Raia A sede É muito grande o diabo te tragar Mas eu quero te dizer uma coisa Aquele que te guarda não dorme Aquele que... É pra séria Raia É aquele que te deu livramento no momento que tu ia largar tudo Remarca É pra séria Naquela queda Naquela queda Raia Sai me andar Quando tu caiu O diabo disse Eu vou entrar Mas o meu Deus tá levantando Alguém nesta live Neste lugar Eita E manda te dizer Toma tua cama e começa a andar Toma tua cama e começa a marchar Recebe agora a autoridade já Receba Autoridade do varão E vai cair Veja vai cair a maldição Receba Autoridade do varão Vai cair Veja vai cair Ei E vai cair E vai cair É hoje É hoje que Deus te levanta Eu quero te dizer Enquanto que Deus tá contigo O diabo não mata O diabo não fecha É mantorrecia Olha a glória Eu tô vendo a glória dentro do lado de alguém E tu diz Deus tô sozinha Tô Eita Mas eu quero te dizer Ei A mão de Deus Tá indo aí Tá indo aí Recebe aí Recebe a glória Recebe a glória Recebe a glória Tá indo aí A mão de Deus Tá indo aí Tá indo aí Tá quebrando aí Tá quebrando aí De correstou É pra séria E pra suriqueia Sérvia Embaraça A mão de Deus Tá indo aí Reblácea Na ferida dentro do teu coração Essa ferida Rebelação Meu Deus Meu Deus Que tá descendo do teu lar Que tá descendo do teu lar Você não é Você não é o que os outros falam Eu tô aqui Eu tô aqui Eu sabia que eu ia entrar Você não é o que os outros falam Canta pra mim Canta pra mim E o meu Deus Canta pra descendo do teu coração Canta pra descendo do teu coração Meu Deus Eita Jesus Eita Perina Canta pra descendo do teu coração 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 Tu crê? Ei! Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ei! Deus tá no controle Deus tá no controle, você crê? Você crê que Deus tá no controle? Remaraço de récia Ei, teu récia, Deus manda dizer pra alguém No quarto dia Foi no quarto dia que Jesus chegou Remaraço de récia Eu quero te dizer uma coisa Enquanto alguém tá pensando que acabou tua história Jesus tá chegando Ele, epa, sui, remaraço Remanda a raia, ele tá chegando Ei! O papel embaixo Em cima eu vou colocar Eu sou Deus de milagre E ninguém vai entender Quando eu te honrar Ei! O milagre é grande Uma festa de ti Meu Deus, ele vai cobrar Porque decretou vitória E o Deus hoje Manda te falar E vai dar tempo Vai dar certo E vai ter fé Tu crê nesse negócio? Ei! O inimigo já perdeu Ele não presta Vai dar tempo Vai dar certo E vai ter festa Ei! Quem não viu Vai ter que ver Tua vitória Quem não viu Vai ter que ver Tu cantar Alguém está te vendendo Mas no banquete Vai ter que participar Tu crê Ei! Quem não viu Vai ter que ver Tua vitória Quem não viu Vai ter que ver Tu cantar Alguém está te vendendo Mas no banquete Vai participar Ei! E vai dar tempo Vai dar certo E vai ter festa Parece que eu tô vendo Ha 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 Alguém participando Dizendo Rapaz, como aconteceu Esse negócio Ei! O inimigo já perdeu Ele não presta Vai dar tempo Vai dar certo E vai ter festa Vai dar tempo Vai dar certo E vai ter festa O inimigo já perdeu Ele não presta Vai dar tempo Vai dar certo E vai ter Ei! Ele entra dentro Do teu lar Ele, o homem Ele vai visitar Se prepara É esse ano Ha ha Que o meu Deus Vai fazer Chorra Vai ser milagre Muito grande Ei! Por causa De ti Deus vai salvar E hoje Deus muda a sorte Hoje O laço de morte Tá quebrando No teu lar E vai dar tempo Vai dar certo E vai ter festa Tu crê nesse negócio Que teu marido Vai sair desse negócio Repasta É! Mandou resta Tu crê Tu crê É pra sua E quem é certo Ei! Vai dar tempo Vai dar certo Se tu Se tu Tá ainda aí viva É porque Deus tem promessa Tua promessa Muito grande E glácia Tem algo Muito grande Contigo É por isso Que a morte Não te pegou Que tu Não separou Porque a promessa Foi o Senhor Que ele fez Neste lugar Ei! No tempo certo Eu vou te honrar Ei, Márcia Eu tô É baia Canoeste E te ouve Série É raia Deus tá entrando Com um mistério Muito grande E bacia Ei! Não foi à toa Que a solidão O laço Da depressão Queria Invade teu lar Mas Deus está Quebrando aí Neste lugar Ei! Está dizendo Tá De pé Eu sou Deus E eu vou te exaltar Vai dar tempo Vai ter festa Este ano Tu receberá E vai dar tempo Vai dar certo E vai ter festa É algo impossível Pra ti Mas essa live Deus me trouxe aqui Pra te dizer O inimigo já perdeu Ele não presta E te ouve Se arraia E manda Eu vou entregar Eu vou entregar aqui Tem um desespero Muito grande Tu diz Tu diz não aguento mais Tu diz não aguento mais Embara surreca Embara surrecaia Ô mulher Ô mulher Quem te chamou foi Deus Agora os autoridades Que Jeová Te deu Ei! Te deu Te deu Te deu Te deu Recebe Recebe Os autoridades Não irmão Não irmão Vou entregar aqui Tu sabe Autoridade Que Deus Tá te dando Aí E pra Suquere A séria Ai E pra Deus Tá te dando Autoridade Não Esse negócio Aqui não é Só uma música E pra Eu tô só Entregando Que Deus Tá mandando Aqui Irmão Eu tô Só entregando Que Deus Tá mandando Aqui Quando o diabo Investir Na tua mente Tu está Repreendido Sai agora Tu coloca Aquele louvor Tu Sem palavra Vai dando Glória Entra na guerra Entra na guerra Vai dando Aleluia E pra Se aqui A presença Vai entrar Tu quer Esse negócio E pra Se aqui Fica na Perseverança E Mas É minha Ela se arraia Ô mulher Quem te chamou Foi Deus Não foi ninguém Foi Deus O grande Esse negócio Quem paga Tuas contas É Deus Deixa eu falar Deixa eu vender Deixa eu tentar Te derrubar Mas eu quero te dizer Não me manda te dizer Ô mulher Ô mulher Tu não vai largar Teu cargo Pente da sua Tu não vai largar Tua posição Tem alguém dizendo Tu é crente Tu faz isso Tu vai aqui Mas eu quero te dizer Uma coisa Deus Sabe do teu coração Da tua intenção É plástica Arraia séria Ei Quem te chamou Foi Deus Não é uma falha Que vai tirar Autoridade de Deus Que tu tem com Deus Sabe por quê? Eu quero te dizer Uma coisa Quem não tem falha Quem não tem percada Quem não tem percada Quem não tem percada Tira a primeira pedra Eu Eu tenho a convicção Porque o lugar que Deus te plantou Tu vai crescer Tu vai florescer É plá 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 Quem te chamou Foi Deus Agora usa a autoridade Que Jeová te deu Usa a autoridade Que Jeová te deu Recebe 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 Autoridade Recebe É novo É novo Recebe Agora É show É mórcia Arraia séria Ei Usa a autoridade Que Jeová te deu Eu vou entregar aqui Só pra confirmar Ei Estou contigo Nessa situação Estou contigo Neste comandar Se há E hoje Te digo É fácil Ou é mércia É nesse vale Que eu vou te honrar Ei É nesse vale Que eu vou te levantar E alguém Não entenderá Essa cadeira Quem te deu Foi Jeová Se mexer contigo Vai se queimar Vai se queimar É um recado Pra um falador Não toca Nesse vaso Pra Deus não cobrar Se tocou Meu Deus do céu Tá na mão Do oleiro Ei Não toca Não toca nesse vaso Tu vai se queimar Não toca nesse Só Deus Que pode julgar o vaso É só Deus Que tá todo dia Correr pra série Arraia É só Deus Não é ninguém Ei Quem é Sou Récia Quem te conhece É Deus Quem contempla Tuas guerras É Deus Não é ninguém É plaçudo É Récia Arraia E eu quero te dizer Tô vendo Tô vendo o sofrimento Tô vendo a opressão Ei Eu tô vendo a panelinha Que tão armando Pra te derrubar E te oás Mas eu sou Deus Que eu te falo Ei Vou visitar Meu versúdio É Récia Se tocou No meu vaso Vai se arrepender É Récia Ei Não toca nesse vaso Que tu vai se quebrar Não toca nesse vaso Deus manda um recado pra ti Se tu tá no meio da panela Sai hoje Sai hoje Não toca nesse vaso Tu vai se queimar Não toca nesse vaso Tá na mão do oleiro É Récia Sim Récia Embaraça Eu quero te dizer Ei Nesse deserto Tu não vai morrer Nesse deserto Vou te levantar Eu tô vendo alguém pequeno E alguém só mangando de ti Quando tu É TOS Tebaraça Te arraia Remanda a raça E queimina a raça Te arraia Ei TOS Eita Tem alguém aqui Que tava presto Em plegar tudo A largarra TOS Mas Deus manda te dizer hoje Nesse deserto Tu não vai morrer Assim como eu acompanhei o povo do deserto Eu sou Deus que te acompanho Eu sou Deus da provisão Remplácia Assim como o H está Remplácia Diante de Ismael E a H virou as costas Disse eu vou sair agora Porque Acabou tudo Eu quero te dizer Remplácia É hoje Tu tava nesse ponto Mas hoje Deus tá quebrando E Deus hoje Hoje Te trouxe aqui Pra te dizer Eu vim Eu contemplei tudo E não é essa luta Esse deserto Que vai te matar Tantas coisas Já aconteceu Já te livrei De tanta coisa Não é essa luta Não é essa guerra Não é essa opressão Não é essa situação Tá impossível Deus sabe que pra você Tá impossível Tem uma solidão Muito grande E o diabo tá jogando prato Remplácia É a máscara Caia séria Embaraça O diabo tá jogando amadilha Mas Deus tá quebrando hoje Hoje Deus tá quebrando Deus hoje Manda te dizer Fica na tua posição Esse laço Eu tô quebrando Esse prato do diabo Eu tô de te ou replacear Eu sou Deus Que entra o replace Ei E eu te digo Eu não vou te soltar Eu tô quebrando hoje Eu tô no comando E o teu barco Não vai afundar Eu vou te fazer Eu vou te fazer Toda a macruba Que fizeram pra você É hoje Nessa madrugada Tá quase uma hora Da replace Da brace Ei Olha que eu vou te fazer Eu vou Deus sabe fazer Se prepare Se prepare Se prepare Porque eu tô vendo Um grito de derrota Muito grande Ei É labara Assúmbria É mando Récia Eita Eu tô vendo Um grito de derrota O diabo tá nojo Tu imácia O diabo tá perdendo a força Foi por isso que faltou Lua e a cabarácia Foi por isso que se levantou Tanta coisa E pra céu E tu não ia entrar Nem nessa live Tu entrou no de repente Tu disse Eu vou dormir Tu imácia Amando É Mas Deus te trouxe aqui Pra te dizer No reino espiritual Tu não tava vendo Mas eu vou Entrou É Enquanto que tu tá Na minha presença Eu tô quebrando Enquanto que tu tá Na minha presença Indo pra igreja Mesmo sem merce Mesmo sem vontade E pra céu Tu derreta Tu não fiat Tu não se afastou É Emanto É Deus manda te dizer Mesmo com essa falha Emanto É Volta Volta Deixa alguém falar Mas no lugar de Doé No lugar de Dessa honra Deus vai te dar dupla honra Se não for pra uma casa Vai pra outra Mas não para de caminhar Deus manda te dizer Não para com essa caminhada Porque Tá tudo programado Pra te derrubar Tá tudo arquitetado Pra te derrubar E alguém dizendo Eu não disse Eu não disse que ia cair Eu não disse que ia perder Eu não disse que ia se afastar É porque alguém não acredita em mim Eu quero te dizer Alguém vai engolir Tudo que falou Doé Eu vou desfazer Eu vou desfazer Eu vou desfazer Toda palavra de maldição contra ti Toda investida agora Em nome de Jesus Seja desfeita agora Seja quebrada agora Seja derramada agora Uma presença E braçada e canurece Com Márcia E pra Jesus Toca agora esse vaso Jesus eu não tenho poder Mas tu tem poder agora Dá um sinal dentro de casa agora Se você crê nesse negócio Vai dando glória aí da tua casa Vai adorando agora Vai adorando agora Não é E pra se comandar E Márcia Não é ninguém que vai ver Tu e Deus E essa intimidade É só tu e Deus É por isso É por isso que Deus te chamou E te trouxe aqui nessa live Pra te dizer Eu quero marcar uma intimidade Diferente contigo Ninguém vai entender O motivo de tu tá de pé Mas alguém no final vai ver Que foi a minha presença Que te sustentou Se não fosse isso Tu tinha largado tudo Se não fosse isso Eu sei o que é Tá em uma rede social No meio do celular Só pra dizer que tô contigo No meio dessa tua história Embora tu caia Mas eu sou tua força Embora tu pense em desistir Mas eu tô com Márcia Eu tô te arra Eu sou teu sorrebro A séria Teu consolo Eu sou tua alegria Eu sou teu ânimo Eu sou o motivo de tu não cair Eu sou o motivo de tu não desistir É por isso que tu não tá vendo nada Mesmo sem força vai pra minha casa É por isso que mesmo sem tu ver nada Tu ainda estás aí Tu ainda estás aí E hoje Agora Agora Receba a vida Receba a vida Receba a vida Eu tô vendo uma espada cortando Eu tô vendo um barulho de espada É plástico É séria Tem uma espada cortando dentro de uma casa Combiará-se Rebrá-se 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 O laço e contenda Rebrá-se Arraia-caia O tudo brigava Arraia-to Arraia-se Eu tô quebrando aí neste lugar Eu tô te dando a missão Que dá O diabo quer te não repassear Quer destruir Dentro do teu lar Mas o que Deus te deu Satanás não vai tomar Porque hoje a armadilha Eu vou quebrar Eu vou desfazer Eu vou desfazer Toda marrumba Toda marrumba É todo laço Sob-flamina É nessa hora que eu vou desfazer Ei, chorrécia Eu vou desfazer Eu vou desmanchar Ei Se tu crê agora É nessa noite que meu Deus vai te usar É nessa noite que o laço vai quebrar É nessa marcha aí dentro de tecão Eu vou desmanchar Ela mandou essa raia Tu não tinha ânimo Tu não tinha ânimo Tu não tinha esperança Ei E mara a série E mara a série a caia Sério Eu vou entregar aqui Ei E vai pisando muito forte Eu vou quebrando hoje todo laço Vou desfazendo Vai quebrando Vai quebrando hoje Diga em nome de Jesus Toda armadilha Toda armadilha agora seja quebrada Eu vou quebrar agora No nome de Jesus agora Vai ser quebrada uma maldição agora Vai ser de seita agora dentro da tua casa E plácia Ela mandou-se Não vai precisar nem tu chamar pastor Porque Deus hoje te trouxe aqui pra te dizer Até o pastor tá falando de ti Ei E mara a série caia Alguém tá dizendo que tu tá no pecado E plácia Mas ninguém tá dando a mão pra ti Ih Chorrécia Ninguém tá dando a mão Mas meu Deus é pra o pisando e tá te segurando Ei É nessa marcha que eu quebro Hoje eu rebelo Aí neste lugar Rádio Chorrécia Márcia Vai pisando forte Eu vou quebrando todo laço de morte Ei E vai pisando agora já Toda ferramenta hoje eu vou desmanchar Pode quebrar, pode quebrar, pode quebrar Pode quebrar, pode quebrar Pode quebrar, pode quebrar, pode quebrar E vai quebrando dentro do teu lar Pode quebrar Ei Pode quebrar Ei E mandará Olha aí Olha ele Olha ele E pra série caia Ei É anjo com anjo É vaso com vaso E mando é essa Tu crê que Deus é Ei Tio É Ele é o Deus que quebra hoje a macumbaria Tio Brassé E Tio Márcia Entendeu com Márcia É Mandarásia E Tio É Missionária Denise Deus é na tua vida Ei Brassé Eu quebro hoje o hog Dessa madrugada E neste lugar Eita Eu vou entregar um negócio aqui Irmão Hoje Eu quero te dizer Deus chegou Deitar pra série Deus chegou pra vencer Deus chegou pra vencer E eu quero te dizer uma coisa Tem gente aqui que não tava mais buscando Tu imácia Tomara Sem Malha canoeste Arraia caia sem Não tinha oração Não tinha jejum Está pra fraqueza já Mas o meu Deus que está entrando Hoje está te revelando Eu é Joásia Saudade de ti Joásia Sericana Deus está com a saudade De ti muito grande É Mandoeste Arraia Serena Tu imará Deus está com a saudade De ti muito grande Deus está com a saudade De ti muito grande Tu imará E a teia Mandoeste Ela Mandarás Sericana É E pra Sete Uma Ait Oeste Arraia Tu senti uma barreira Dentro do rei Tu ia se ar Dentro do teu lar Acontecia tudo pra tu não orar Ia se ar Entrava dias Entrava noite E o vazio dentro do teu coração Entrava ano Entrava Mas esse ano é ano de provisão Hoje Deus está quebrando a barreira E o vazio dentro do teu coração Essa barreira Eu quebro dentro do teu lar Esse maraça Eu estou quebrando agora já Esse feitiço Hoje não vai prosperar E pra Tu estava entrando ano E teia Eu vou entregar aqui E teia Tu estava entrando ano Saia ano E alguém renovando Uma macumba Ah teia E teia E pra Se arraia Tu não tem uma felicidade Nem esperança E teia Tu estava igual a mulher Do fluxo de sangue Aquela mulher gastou Tudo que tinha Aquela mulher tentou de tudo E parece que eu estou vendo Alguém aqui Que eu vou entregar E a tua irmã E pra Se arraia Tu tentando de tudo Tá ser feliz Vai pra um lado Vai pra outro E dizendo Deus eu não tenho sorte Deus eu 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 nasci só pra sofrer Eman 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 Mas Deus te trouxe aqui Pra te dizer A chave da vitória É oração A chave da vitória É oração Ao diabo E a irmã E a irmã Dizendo E pra Série Eu vou entregar aqui Eman Ela tá entendendo Ela tá entendendo A minha estratégia Como é Replace Comandar A surrecaia Diz O A Série Demara Série Mas Deus tá desarticulando A partir de hoje Hoje O mal tá saindo Do teu lado Agora 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 Tava acontecendo Muita coisa Replace Tu não tava entendendo Nada Deu Replace Dizendo Replace Eu quero Eu quero tu marchando Eu quero tu na guerra Eu quero tu cantando Eu quero tu pregando Eu quero tu fazendo minha obra Eu quero tu fazendo meu querer E pra Parar as porquê Largar-se tudo Porquê Por causa de alguém Por causa da armadilha Do diabo Eu sou Deus Que te digo Tu vai ter que fazer esse negócio Senão o hospital Tu vai visitar Essa armadilha Deus manda te falar Replace Deus Tu Deus Só não permite a morte Tu Eu vou entregar aqui Tu Eu vou entregar aqui Porque Deus tem uma obra Muito grande na tua vida Replace Te Replace Acaia Deus tem uma obra Muito grande Muito linda na tua vida E eu quero te dizer Pra vergonha de muitos Tu vai dizer Tu vai cantar aquele hino Olha eu aqui Olha eu aqui de pé Olha eu aqui cantando Porque Deus Deus manda te dizer Assim como aquela mulher No fluxo de sangue E uma multidão muito grande E 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 Ela foi por trás Ela não bateu de frente Não tem gente que tá entendendo aqui Ela não bateu de frente E 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 Deus manda te dizer Não bateu de frente Se você não quer Tu vai morrer Mas Estratégia Eu Estou te dando Hoje Neste lugar Então é E O segredo Não tá na força Eu vou repetir isso O segredo não tá na força E Márcia Tem alguém Andra E E E Alguém grande, refraça e arraia E mas tua palavra não tem vez E pra se a tua palavra De cobra que é a séria Tua palavra não tem poder pra nada Naquele recho, refraça e arraia Mas eu quero te dizer uma coisa Toca na veste do mestre Em frente a essa multidão Tu crê que esse coerce e arraia séria Tu fazer o que Deus mandar hoje Te prepara e conta Conta os dias Porque Deus vai fazer um rebolito muito grande na tua vida Deus permitiu essa luta E tu entrou nessa live Só Deus e tu sabe Tu ir pra séria e arraia É muita tristeza Passar por muita decepção Muita angústia Mas tu não morreu porque a minha mão te sustenta Eu ainda falo contigo Rebrace a arraia séria Durante tanto tempo Essa arraia Durante tantos anos Aquela mulher chegou Tomou uma atitude Se eu tocar na veste do mestre Eu serei curada Reblaço Eu vou vencer Eu vou vencer essa doença Eu vou vencer essa doença Reblaço Essa luta Eu vou vencer essa perseguição Tem alguém que tá pegando aqui Eu vou vencer essa fraqueza Eu vou vencer esse desânimo Reblaço Reblaço Eu vou sentir a vida Entrando dentro de mim novamente Eu vou sentir a presença Eu vou sentir a graça Eu vou sentir o ânimo De caminhar novamente De ter esperança De sonhar Reblaço Aquela mulher enfrentou tudo No meio de uma multidão Parecia impossível Mas ela reblaço Foi se arrastando Eu quero te dizer uma coisa Cansado sim Mas morto não Ferido sim Mas morto não Deus manda te dizer Pai morto não Mas morto não Esse é o ano Das torré Placéria Ai Gente ou essa é Deus vai dar um reviravolta muito grande Cansado Deus sabe que tu tá cansado De tanto Insistir numa coisa Que tá dando errado Impracéria Uma coisa que tu tá lá Tu tá fazendo de tudo E tá dando errado Impracéria Mas eu quero te dizer uma coisa Hoje tu vai na direção de Deus Hoje tu vai ficar só na tua posição Sabe por quê? Impracéria Ansiedade no teu coração Arás Tava atrapalhando Essa vitória Chega na tua mão Replace-a Vai ser do jeito dele Do modo dele Que ele vai fazer Ei Quando pensas que estás fraco Eu sou Deus Vou te fortalecer Deus tá descendo hoje Deus tá descendo hoje Aquela mulher não entendeu Aleluia Talvez um começo Mas aleluia Quando tem oportunidade E enquanto tem vida Tem esperança Eu quero te dizer uma coisa Replace-a Enquanto que tu tá aí Tá viva Tá vivo Ainda tem esperança Pra árvore cortada Eu quero te dizer uma coisa Hoje é a madrugada Da mudança Porque alguém Aleluia Te viu chorando Mas vai te ver Sorrindo amanhecendo Tu vai acordar Confiando que tem um Deus Que cuida de ti Replace-a Replace-a Sabe por quê? Enquanto arma Forte não é quem faz Forte é o Deus que lhe faz E hoje ele tá desfazendo Essa armadilha do diabo Deus manda te dizer Tu não vai parar com essa luta Se levanta Toma atitude Sai desse lugar Levanta tua cabeça Vai dentro dessa guerra Não seja covarde Eu sei da tua estrutura Eu sei o que dói Eu sei do peso que tu carrega Eu sei dessa aflição Eu sei do medo Eu sei a ansiedade Que fica invadindo a cada dia Mas eu sou Deus Que também prepara vitória Eu sou Deus Que entro pra guerrear E operando eu Quem vai impedir Operando eu Quem vai Replace-a Replace-a Arraia Sabe-a Aquela mulher Tocou na veste O mestre Replace-a Arraia E Deus sentiu o toque Replace-a Deus disse alguém me tocou Ela tava doente Ela tava fraca Talvez alguém disse Essa vai morrer Mas quando alguém toca Interflote Que imite a vara Seria séria Quando alguém toca E show-a S-A Pelo menos na veste Quando chega até o céu E bate com o manto S-A Irmão do Arácea Alguém fica sem entender Que eu vou Clécia Irmão do Arácea Arraia séria E alguém Tô S-A E a caia S-A Vai ter que entender Que toma mesmo fraca Mesmo cansada É se abraçar Tu estás adorando E tá chegando No céu Replace-a Alguém te julgando E o meu Deus Está a contemplar Só a sinceridade Do coração Porque eu quero te dizer Não adianta ter beleza Não adianta cantar bonito Pregar bonito Não adianta Aleluia Ter oratória Se tu reza Se não tem sinceridade E eu quero te dizer Deus sabe da tua sinceridade Tô Caia Comandá-se E aquela mulher Que tocou na veste O mestre Parece que eu vejo No meio da multidão Tu e Bássia Aquela mulher era diferente Aquela mulher tinha uma determinação Aquela mulher tinha uma blácia Caia Mas eu quero te dizer Foi através das experiências Retobra-se Talvez ela procurou muito no homem Talvez ela procurou muito na terra Mas chegou um momento que acabou tudo E ela entendeu Só Deus pode fazer E parece que eu vejo Pra você Tá tudo perdido Tá tudo perdido Mas eu quero te dizer Hoje as portas do céu Estão abrindo Estão abrindo É sobreveia E uma nova oportunidade Nesta madrugada Deus já te dando Uma nova oportunidade Te levanta Sai Sai dessa zona de conforto Para de estorrer Pra você De aceitar essa derrota Essa fraqueza E mossa Para de se prostrar De se fazer de coitado E tchau E mossa Tu sabe Não, não, não A culpa não é de ninguém Repla-se O diabo arma Alguém dá brecha O diabo arma Pode ser verdade Mas a culpa É pra ser Americana É sua Se levanta Aí deste lugar Tô te falando Hoje Astécia É nessa terra Que eu vou te usar Ei E tu não pode aceitar Esse embaraço Hoje Eu vou tirar Essa obra É ação Aí neste lugar Se tu crer Começa a dar glória Agora Irmão Tem situações Na nossa vida É forte isso aqui Irmão Eu só tô entregando O que Deus tá mandando aqui É plástico Calma Eu só tô entregando O que Deus tá mandando aqui Irmão É plástico É raia Ela mandará A suda É raia A suda Sabe por quê, irmão? É fato O cair é do homem Mas o levantar é de Deus E eu quero te dizer uma coisa Quando aquela mulher toca Aquela mulher é curada Aleluia Independente que esteja doente ou não Independente que esteja fraco ou não Mas eu estou hoje marcando o encontro Pra te dizer Não importa do jeito que você está O que importa É tu entrar na minha presença É tu tomar uma atitude verdadeiramente Porque o chute É pra se arraia Ele é o Deus e ele tem o poder Mas ele tá esperando tua atitude Ele tá esperando tua atitude Replaça tu Ele tá esperando tua atitude E pra se arraia E pra se arraia Se tu vai ficar na tua posição Tocando na veste O mestre adorando Dando glória a Deus E pra se Eu te o calma Replaça tu É tu conhece Arraia Cando É mácia Ou vai correr no meio dessa estrada Tu já foi tão lanche E essa luta Tu disse Vou correr Vou largar tudo Vou chutar o pão da barraca Replaça Tu E pra se Mas eu quero te dizer Que hoje Deus tá quebrando mais uma barreira E tá te dando estratégia Eu quero Cobaná Tu E pra se E pra se Uma nova porta Deus tá abrindo Aonde não tem Replaça Essa porta é a porta do milagre É Tioésia Canha Eu quero ver o que tu vai fazer Eu quero ver o que tu vai fazer Itoésia Canha Vibraça Vibraça Ei Eu quero ver o que tu vai É Cuidado Comanço Eu vou entregar aqui Mesmo sem vontade Deus sabe Deus sabe isso Eu vou entregar aqui Mesmo se arrastando Vai pra minha casa Mesmo sem vontade Vai pra minha casa Porque o tempo da tristeza Tá acabando Porque tu É É É É É É É É Porque essa tristeza Tô derramando uma alegria Tem tristeza Tem vazio Que só a presença de Deus Só a presença de Deus preenche Tu nem comandaram a série Caiaçure É É Manarásia Enquanto que alguém tá frio Enquanto que alguém tá tentando jogar um mal de água fria Deus tá te dando hoje Deus tá te dando hoje a presença Eu quero te dizer Onde quer que for O lugar escuro No lugar das trevas Tu vai ser a luz Deus manda te dizer No lugar das trevas Tu vai ser a luz Eu tô te dando hoje a presença Eu tô te dando a presença Onde o Ita é a série Onde quer que tu vá De Ita Série Canoeste Mesmo sem ver Mesmo dizendo Que Deus não é com você Tô confirmando aqui neste lugar Ei Estou contigo E essa luta não vai te matar Ei Estou contigo E essa barreira Estou a quebrar Tu é praça Tu é praça Tu é praça Tu é praça É uma depressão que dura o teu passe E pra que o teu overqués E pra serrobraste O Deo é uma opressão muito grande Alguém te quer pra escura Tip lá Mas eu quero te dizer Irmão Era pra me dar Mas eu vou entregar aqui E estou a séria Eu quero te dizer uma coisa Deus tá visitando o teu interior hoje Eu tô vendo uma ferida Nessa madrugada Deus curando A partir de hoje Dobra teu joelho Chorando Não importa a situação Deus tá vendo E eu quero te dizer Vai ter uma recompensa Muito grande do céu Sabe por que irmão? Sabe por que? Ser fiel a Deus não é fácil Fazer o bem Quando alguém faz o mal É difícil Mas eu quero te dizer uma coisa Vai se arrastando Ferida Ferida Vai nessa luta Vai nessa prova Vai guerreando Deus sabe Deus contempla Fecha tua boca Ei Por que? Porque puta Tá adorando Parece que eu vejo Alguém dizendo Rapaz Deus é na vida dele Deus é na vida dela Como tá suportando Replace Do itebra Alguém caluniando Alguém tentando derrubar A vontade de alguém Que É séria E pra ser Tirar De tirar Não foi plantado Replace E pra ser De arrancar teu sonho Mas eu quero te dizer Essa inveja Não vai lhe atrapalhar Essa inveja Não vai derrubar você Essa inveja Ela vai te divulgar Essa inveja Vai fazer você crescer Essa inveja Não vai lhe atrapalhar Essa inveja Não vai derrubar você Essa inveja Ela vai te divulgar Essa inveja Vai retro É séria Ei Quem não viu vai ter que contemplar Essa honra desceu em teu lar A glória da última casa é bastante Vai ser maior aí neste lugar Prepara a festa porque eu vou participar É esse ano que meu Deus vai te honrar E vai ter bolo, meu Deus, eu tô vendo Deus fazendo replastir Um reboliço, sem plástico e terça E eu quero te dizer uma coisa O teu milagre vai virar notícia O teu milagre vai virar Vai ser com máscara, é capa de revista O teu milagre vai virar notícia O teu milagre, tu crê, tu crê, tu crê que teu milagre é plástica O teu milagre vai virar notícia O teu milagre vai virar notícia No banco eu vou entrar E aquela dívida eu vou liquidar E quem falou vai ter que contemplar Fazendo comandar a revista Tu se prepara, tu se prepara Eu vou te honrar Na tua rua alguém vai contemplar O fofoqueiro vai ter que aceitar O teu milagre naquele lugar O teu milagre vai virar notícia Tu crê, tu crê, tu crê, tu crê, tu crê É capa de jornal, vai ser capa de revista O teu milagre vai virar notícia O teu milagre vai virar notícia O teu milagre vai virar notícia É capa de jornal, é capa de revista O teu milagre eu vou entregar Ei! Ei! Quem vai mais? Twitter! Tem uma presença de Deus rodeando a casa de alguém aqui A partir de hoje Eu quero te dizer uma coisa Deus vai cobrar de ti trinta segundos De colácio, faz uma campanha todo dia de trinta segundos Vai começar com trinta Trinta segundos Marca até no cronômetro Porque de trinta vai pra sessenta De sessenta vai pra cento e vinte E plácia Quando tu vê tem uma hora Tu cantando, tu pregando, tu fazendo a minha obra Mas não para Começa aos poucos Começa aos poucos Tu vai ver o resultado que eu vou fazer Tudo que é grande começa pequeno Replate, rouba, séria, raia Tudo que é grande começa pequeno Eu quero te dizer uma coisa Meu amigo Daniel Emplastuia Ei! Deus é o Deus que entra onde o homem não pode entrar Tu crê? Tu crê que Deus é o Deus que entra onde o homem não pode entrar? Vai! Sério Eu tô vendo o homem replacaria Tentando atrapalhar o projeto de Deus na tua vida Mas operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém, 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 ninguém impedirá Ninguém, 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 ninguém impedirá Ninguém, 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 ninguém impedirá Vai virar notícia O teu milagre O teu milagre Tu sabe o teu milagre Tu sabe qual é o teu milagre Tu sabe, é só tu e Deus O teu milagre Eu vou conquistar o ácido Vou confundir medicina Eu vou entrar no meio dos papéis Eu vou tirar o vício de um homem Replace pra quitaia Eu vou quebrar o outro Eu vou quebrar o outro Eu vou quebrar o outro Replace pra quitarraia Replace pra quitarraia Eu vou quitar Recomandar a quitarraia Aquela dívida Replace pra quitarraia Porque Deus cuida dos seus Queiro diabo não Deus cuida dos seus Deus cuida do céu, nunca vi Deus perder uma guerra E eu quero te dizer, essa guerra não é tua não Essa guerra é de Deus Eu nunca vi Deus perder uma guerra Eu nunca vi quem tá aí na séria E eu quero te dizer, essa guerra não é tua mais Essa guerra não é tua Talvez na tua vida, talvez na tua casa Talvez na tua família, as lutas atrasadas Tá tudo impossível em tua visão Mas Deus tá no controle dessa situação Ele mata, ele fere, ele também ressuscita Quebra o coração de pedra Ele dá, ele tira, o milagre não se explica Simplesmente acontece, mas fica na posição Que vitória do céu desce Ei, fica na posição Que eu vou te honrar Tu é séria, vai Fica na posição Que o milagre tu vai conquistar Fica na posição Fica na posição De adorador De adorador Fica na barraqueia A dor é séria Tô quase terminando Tô quase terminando Mas eu quero te dizer, nessa live Tu não pode sair da tua posição Tu não pode sair da tua posição Tu não pode sair Que eu só louco contigo hoje Assim como aquela mulher Tu não pode sair Tu não pode correr Tu não pode largar esse negócio A mão do arado Replace a raia E pra se cobre a terra Gira essa bunda, Davi Gira essa bunda, Davi Esse gigante vai cair Ei, vai cair aí neste lugar A barreira dentro do S.A. Ei, vai cair aí neste lugar Vai guerreando é pra ser Ei, olha que gira essa bunda, Davi Tira essa bunda, Davi Tira essa bunda, Davi Esse gigante vai cair Ei, vai cair a barreira Vai sair o embaraço Ei, Deus entrou neste comando Ei, e vai quebrar o laço Ei, tira essa bunda, Davi Tira essa bunda, Davi Severina, Deus abençoe Deus é o Deus que faz milagres Tu está à espera do milagre E eu quero te dizer uma coisa Remarça, primeiro tu Entregar pra Deus Tu empraste, empraste, ei Coloca na minha mão E deixa eu resolver O teu milagre O teu milagre ninguém acredita Mas eu sou Deus e eu vou fazer Alguém está julgando E falando o teu final Mas hoje tô no comando Tô desacendo Agora todo mal Já caiu com terra Agora todo mal Tu crê Deus, manda-te dizer hoje Já caiu Olha aqui, já caiu com terra Agora caiu, cadê essa madrugada Já caiu, já caiu com terra Agora todo mal Já caiu com terra Agora todo mal Remarça, tu e récia E manda-te o récia Eu vou entregar aqui De fome tu não vai morrer E nessa luta tu não vai enlouquecer Eu sou Deus e estou cuidando de você Eu sou Deus e esse ano eu vou prover Esse ano eu vou abrir a porta que tava fechada aí neste lugar Mas primeiro faz a minha obra Primeiro pra mim Depois vou te honrar Primeiro pra mim Depois vou te honrar Depois vou te honrar Deus manda te dizer Primeiro é pra mim Eu tô vendo alegria sair no coração de alguém Porque primeiro tu quis as tuas coisas E Deus te trouxe aqui pra te dizer Primeiro é pra mim A glória é minha É tudo meu A glória é minha Eu sou teu Deus A glória é minha Receba da parte de Deus 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 Porque Deus tá hoje entrando onde você não pode entrar Mas entrega tudo pra Ele Entrega tudo na mão dEle agora Diga Deus, toma o controle Toma a direção Diga Deus, toma o barco agora Diga Deus, agora toma Replastiquebrecanda Irmão, esse negócio é tão forte aqui Eu vou terminar a live agora Mas eu quero te dizer uma coisa Eu quero sair conformado Teu cativeiro, ele já virou Tu crê? Tu crê que eu tô vendo um cativeiro virado? Tira esse pensamento de fraqueza, opressão Aí neste lugar Tu tava alimentando e o diabo em teu ouvido estava a falar Dizendo que tu perdeu Até vem o pensamento de se matar Mas o meu Deus já quebrou este laço de seis armadilhas Aí neste lugar Teu cativeiro já virou Teu cativeiro já virou É nessa noite aqui neste lugar Deus virou teu cativeiro Tu itese Eu venho um pensamento muito forte Mas eu quero te dizer uma coisa Deus tá mudando a tua sorte Tu vai ser feliz Tu ibarasco Eu tô vendo uma aliança Essa aliança foi quebrada por Deus Tu é baicão, tu é daia, tu é Tu imã, tu é cativeiro Essa aliança foi que eu vou até parar aqui Essa aliança foi quebrada com Deus Teve alguém que prometeu algo pra Deus E não cumpriu a que tu é daia, porneias Mas eu quero te dizer hoje Tu vai voltar a boa obra Tu vai voltar a boa obra Tu vai voltar a boa obra Tu é siatuianai Tu não tem escolha Eu quero te dizer uma coisa Tô aqui no meio aqui Eu fiz por baixo de chuva Eu enfrentei chuva Carreguei meus equipamentos Vim pra cá, pra casa Da minha mãe aqui Porque eu disse Hoje eu vou entregar o que Deus tá mandando Eu busquei pra isso Eu busquei pra isso Eu orei pra isso Eu não ia Senão eu nem ia dormir Aleluia Eu não sei nem o que ia acontecer comigo Porque hoje O Senhor só me falava Eu vou entrar na guerra pra ganhar Eu vou entrar na guerra não é pra perder Eu vou entrar na guerra pra ganhar Tu é barato Tu é Eu já tô quase terminando aqui Mas eu acho que alguém já entendeu Que quando Deus escolhe Tá escolhido Quando Deus escolhe Tá escolhido Eu tô até sem voz aqui quase Mas eu quero te dizer uma coisa Quando Deus tá no controle É desse jeito Por mais que queira Por mais que faça Faça o que fazer Mas Deus não solta Deus dá livramento E eu quero te dizer Hoje O Senhor entrou nessa guerra pra ganhar Estão me perguntando Se estou bem E como andam as coisas por aqui É desse jeito Bastou de água As coisas estão tão difícil pra mim Jesus não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti E quando me perguntam se estou bem Me lembro que estou pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro como está difícil pra poder lutar E passo firme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Mas pai, Tu sabe das feridas que eu carrego E dos confrontos só que Tu assistiu E ninguém vê a marca que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Eu estou bem Porque tem Alguém que sempre Mesmo quando Só piora Ele crê Tem uma mão de Deus te segurando Querido, estou quase terminando aqui Ainda hoje eu tive um compromisso Acho que todo mundo sabe Eu estou numa obra de Deus Estou nessa Estou nessa rotina Mas você que está nessa madrugada Comigo aqui Só essa é E eu quero te dizer Eu quero te dizer Eu quero te dizer Eu quero te dizer